Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é, né, é, 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é, né, é, 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é, né, é, 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é, né, é, 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na vontade do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é, né, é, 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é, né, é, 15 segundos pra falar.